E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô louco da cabeça, rapaziada. O negócio é o seguinte, vocês lembram aí que eu passei por maus bocados porque eu marquei de sair com uma menina e eu fui no encontro com ela de Porsche Panameira. Só que no meio do caminho, eu resolvi encontrar com o meu amigo Miguel pra pegar o Uno. O que é que é esse aqui? O quê? É. O que é que eu vou dar uma parada aqui? Nesse carro aqui. Precisou. Você é amigo? Você é amigo? Ah. Precisou. E aí, bebê? Precisa pegar o carro aqui pra fazer um negócio. Gostou do carro? Ô. Mano, top. Desce aqui. É, quando você precisar do carro, que eu só vou falar que eu te empresto, tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Aqui nós vamos ter que ir pro outro, porque esse carro aqui... Ô, mãe, valeu, velho. Não, eu fiquei... Pô, tá bem junto. Hora que precisar do carro, pai. Fiquei o quê? 20 dias com o carro, mano? Você é louco. 20 dias com o carro, velho. Eu nem conheço mais o carro, velho. Véi do céu. Mas ainda bem que você cuidou direitinho, né, pai? Carrão, hein, mano? Carrão, gostou? Carrão, não. Obrigado, hein, mano. Não, não é pra mim, não, pai. É? Não é pra mim, não. Fechou, nego? Fechou, então, mano. Se precisar, tamo aí, tá? Se precisar emprestar de novo, só me dar um toque. Fechou? Obrigado, hein, mu. Valeu, velho, velho. Eu tenho que ir pro carro meu aqui, que aquele ali é emprestado dele. Aí... Não, mas por que você foi com ele? Por que você foi com ele? Hã? Por que você foi com ele no buscar? Porque ele tinha me emprestado. Não, a chave do meu carro tá com você. Ô, mano. Tá aqui, velho. A chave do seu ano tá ali também, tá? Tá ali? Esse Uno aqui, ó. Esse Unera aqui mesmo. Que, inclusive, está em Parabrisa Novo. Eu resolvi encontrar com o Miguel no meio do caminho pra falar que o meu carro era o Uno e não a Porsche. Só pra gente ver a reação dela. E, mano, essa história deu um problemão. Deu um problemão porque ela não gostou. Aí ela acabou batendo no vidro do carro. Ué, vamos então, ué. Nesse carro, não. Você vai quebrar o carro. Olha o que você fez no vidro. Rapaziada, foi uma confusão que, só por Deus, mano, foi uma confusão, assim, muito grande. E, assim, ela pagou pelo conserto do vidro que ela quebrou. Apesar de ser meio rude, assim, meio brabinha, ela ajudou a pagar, né? Ela pagou o vidro e a gente já até trocou. Olha aí como é que tá, ó. Tá novinho de novo, viu, rapaziada? Ó, tá coisa fina. Tem um restinho de caco de vidro aqui, né? O pessoal que trocou. Na minha opinião, eu devia ter tirado esses cacos de vidro que deixaram o negócio impecável. Mas vou ter que fazer isso eu mesmo. É, vou ter que fazer eu mesmo. Deixa eu colocar esses vidros ali. E, assim, galera, eu tô indo lá encontrar com ela. Eu tô indo lá na porta da casa dela porque eu falei pra ela que queria falar com ela, queria conversar com ela pessoalmente. E ela liberou, mano. E eu tô indo fazer isso nesse exato momento. Quero pedir a ajudinha de vocês aí deixando um like nesse vídeo que ajuda a gente bastante. E indo me seguir lá no Instagram que é esse daqui. O Instagram tem sido minha rede social principal onde eu posto tudo em primeira mão. Então, se você quer me acompanhar no dia a dia quer saber de tudo que tá acontecendo você tem que ir lá no meu Instagram e me seguir. Tá aparecendo aqui em cima na minha cabeça. Bom, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou lá falar com ela. E, moleque, eu vou nada mais, nada menos do que de XJ6. Eu vou de XJ6 porque, olha a XJ, mano. Tá linda, velho. Tá linda. E eu quero dar um rolê com ela, né? Afinal, essa moto aqui, ela não é só uma moto. Pra mim, ela é um ícone aqui no canal. E ela tá merecendo dar um rolezinho. Então, bora lá. Deixa um likeão aí. E vamos que vamos. E aí, tudo bom? Hoje eu vim de moto. Segue. Beleza? Certo, beleza. Deixa eu ficar aqui. Ai, ai. Meu. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Tipo, eu queria falar com você, tipo, só pra, né, pra não ficar nenhum ponto sem nós, assim, nenhum, não é uma coisa que meio foi fora, né? Porque a gente, tipo... Não, mas é com isso. Tipo, eu tava bem amulhada já, sabe? É, o vidro lá deu certo, tipo... A gente acabou de trocar lá. Foi uma empresa lá, trocou, sabe? E... Não prejudica o seu outro vidro? Ou o carro não tem... Ah, aquele carro é já antigo, né? Não tem problema, né? Não tem problema, né? Eu sei que... É, ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Fiz um favor, brincadeira. É, fiz um favor, ajudou nós. Tocamos o vidro, porque... Vou te falar, tava feio o negócio. Tocamos agora. Eu te liguei, porque assim, falei, meu, não dá, não tá... Aquele negócio assim, carregando uma água... Eu sei entrar em contato com você, só que eu falei, ah, ele vai achar que eu tô... Porque, né, na última vez eu tava aqui, eu venho... Não, eu fiquei... Não, era pra dizer que ele não tinha contato. O que eu queria falar com você era isso mesmo, sabe? Tipo, tipo assim, pra não ficar nenhuma... Nenhum ponto sem nó, assim, sabe? Nenhum negócio assim, ah, eu fiz tal coisa, nossa, tipo, não gostei, sabe? Tipo, eu vou odiar ele pra sempre, sabe? Eu não quero isso, sabe? Sabe? Tipo, ah, vai me odiar pra sempre. Vai, tipo, ah... Pegar e guardar, rancor, sabe? E daí, pelo menos, não vai ter nada disso, sabe? Sim, não, é... Eu vim em paz, sabe? Ai, que bom! Eu vim em paz. Que bom também. Quer me dar um abraço? Ai, me perdoa. Me dar um abraço? Você tá cheirosa, hein? Eu gostava de conversar com você. É que você é tudo isso? É o meu, tipo... Ai, me perdoa. Você fica só um pouco... Não, eu entendo que, tipo assim, eu zoei também, né? Então, tipo... Ah, mas já foi, já foi. Tipo, é da minha parte também, não sei que eu dei um zoado, né? Aí, marca de sair, vai, tipo, de... Mas ele fica assim, normalmente você só não faz isso, né? Né? Tipo, eu entendo que a atitude minha ali não foi muito legal. Então, tipo, eu só queria deixar em paz mesmo isso aí, sabe? Aham. Tipo, pra você tranquilo? Tranquilo, até pra você. Bom, beleza. Tá bom. Então, eu vou nessa, então. Obrigado, viu? Obrigado aí. Imagina. Fique em paz. Que faz, que faz que... Ah, acontece, né, meu? Acontece. Sim, sim. Não, tipo, eu não gosto de... Sabe? De ficar com problema assim com ninguém, então... Sim, mas... É? Nossa, eu vou indo lá, então. Obrigado, viu, gatinha? Se cuida, hein? Tchau, tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Vixe. Hum, rapaziada. Ei. Ei. A moto não tá querendo ligar, você não consegue me dar uma ajuda, me dar um empurrando? Você pode empurrar? Opa. Você empurra ali, então. Quando eu preciso pegar uma embala, eu vou ter que dar um tranco. É? É, pode ser. Ui. Aí, já é suficiente. Obrigado, hein? Aí, rapaziada. Empurrou uma moto ainda. Ixi, Maria. XJ. Não, XJ. Mais uma bateria da XJ, rapaziada. Caramba, foi gentil ali. Ela empurrou a moto pra mim, rapaziada. Bom, vamos pra casa, rapaziada. Vamos pra casa. Que parece que ocorreu tudo bem por aqui, mano. Parece que ocorreu tudo bem. Deu tudo certo, mano. Consegui falar com ela. Pô, deu até vontade de chamar ela pra dar uma volta agora, mano. Depois disso, aceitou empurrar a moto aqui pra me dar uma força. Você viu que o XJ não ligou, mano? Caramba, ela foi humilde, hein, rapaziada. Eu fui muito gentil, mano. Pra onde que eu saquei? Você de andalto, eu vi ele. Foi muito gentil da parte dela, hein. Tá de parabéns, viu? Nem tudo são tempestades, né? A menina pegou e... Vamos pra você ver. Empurrou a XJ pra nós. Que moeco faz isso, mano? Ah, aí sim. Bom, vamos pra casa? Vamos pra casa, rapaziada. Rapaziada, eu não esperava que ela ia ser tão humilde assim, mano. Porque a XJ... Pô, mano, a XJ deu um mi, velho. A XJ não ligou. A XJ, eu acho que a bateria acabou dando problema. E eu não esperava que pedia ajuda pra ela pra empurrar a moto. Ela ia me ajudar. Mano, eu tô achando que eu vou ligar pra ela e vou chamar ela pra dar uma volta de moto. Eu acho. Será que eu faço isso, rapaziada? Será? Deixa aí nos comentários, mano. Deixa aí nos comentários, ó. Vou fazer o seguinte. Vou terminar esse vídeo por aqui. Deixa o likeão. Me segue lá no Instagram, que é a minha rede social principal. Onde eu ando postando tudo em primeira mão. E vou encerrando por aqui, moleque doido. Vão acompanhando. Ativa o sininho de notificação. Se o YouTube tiver a fim, ele vai mandar a notificação do vídeo pra vocês. Caso contrário, uma hora ou outra vai te recomendar. Ou você entra no canal aí e vai vendo os vídeos que a gente vai postando. Beleza? Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis. 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 Tchau.